Música Olá pessoal, o período de férias é uma fase para relaxar e curtir os dias de descanso Mas não deixe de se exercitar Só para ter uma ideia, para uma pessoa que não pratica nenhum tipo de esporte Uma caminhada de 10 minutos por dia já provoca efeitos perceptíveis ao corpo Depois de uma semana Além da melhora do condicionamento físico As vantagens de caminhar para a saúde do corpo e da mente São muitas, comprovadas pela ciência Só para citar alguns benefícios A caminhada melhora a circulação, combate a osteoporose Mantém o peso em equilíbrio e emagrece Protege contra derrames e infarto e contra o diabetes E o melhor, é uma atividade que não custa nada Coloque um bom par de tênis e melhore já a sua saúde Dicas para o seu bem-estar você vê aqui na TVDL O que é que você vê aqui na TVDL? O que é que você vê aqui na TVDL? O que é que você vê aqui na TVDL?